A gente veio comprar umas coisas e encontrou um restaurante grego Que é disparado a melhor parada que a gente já comeu nessa viagem É frango, arroz, salada e batata frita Eu tive que baixar o snap de novo Porque a Simone falou que meus vídeos ninguém assiste porque não tem efeito Porque meus vídeos são uma bosta Aqui na nossa frente é uma escola Humildemente, né? Mas tá fechado A gente tá numa rua muito linda, gente É pertinho da nossa casa Museu de Belas Artes Cara, muito embasbacado com essa rua aqui, na moral Eita bom, gente Vamos? Vamos? Eita bom, gente Caraca, essa parte de Montreal não para de impressionar não, mané Eita bom, gente Eu tô muito bolada com esse lugar Essa rua é muito sinistra E a quantidade de doido que tem aqui Olha, mas é muito Olha, bumper Eita bom, gente Eita bom, gente Caraca, que eu tô me estando Eita bom, gente Eita bom, gente Eu tô me기도